olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar minha manhã aqui pessoal tô debulhando feijão eu vou mostrar pra vocês aqui debulhando feijão olha que feijão lindo pessoal aqui é hoje o almoço vai ser um feijão tropeiro aí eu vou debulhar esse feijão para o almoço meio dia e o feijão verde pessoal feijão de corda esse é o popular feijão de corda feijão de corda ela senta tanto com carne de galinha como com carne de porco é muito bom mesmo é uma delícia para as pessoas gostam de comer de bolo antigamente as pessoas gostaram de fazer aquele bolo com farinha e comer o feijão de bolinho botava farinha e mastigava na mão assim quando eu era criança minha mãe fazia muito assim aquele bolinho botava botava na mão chegava na minha boca botava muito gostoso mesmo feijão é de corda verde pessoal manhãzinha de domingo aqui logo cedinho são basicamente exatamente vai dar seis horas de manhã ainda e eu estou aqui debulhando feijão pessoal mostrando para vocês aqui é o feijão de gulhadinho vou ver se dá para botar aqui para mostrar mais um pouco para vocês é que eu vou botar aqui a vasilha do feijão que fica melhor para mostrar para vocês aqui pessoal aí é que fazer assim o feijão é o feijão de corda verde meus amigos e minhas amigas lembrando a vocês é que não é inscrito ainda no canal se inscrevam é deixe o joinha o joinha é muito importante pessoal visualização é importante mas o joinha também é importante é para que o youtube reconheça que o trabalho ele foi reconhecido por vocês também e então deixa o joinha se inscreva no canal assiste os vídeos por completo assistir o vídeo por completo também é importante é para que o trabalho seja reconhecido e pois é o feijão de corda é muito gostoso pessoal vocês podem ver tá verdinho aqui quando bota na panela que faz aquele feijão tropeiro você pega uma pimentinha aí carne é mistura o feijão com a farinha ali mesmo quando não é feijão tropeiro fica muito gostoso mesmo é comer o feijão é verde isso aqui é uma obra de deus pessoal obra de deus você você vê aqui é que cria essas barges o feijão dentro essas sementes tão maravilhosas para que a gente possa comer só um ser muito poderoso muito é inteligente com a capacidade enorme tem condições de criar algo tão importante assim para nossa vida assim como tem o feijão verde é tem um feijão feijão seco quando coloca ele para sacar fica sequinho aí vem também o feijão é de arranca aquele outro que você arranca ele o pé todo quando vai arrancar é outro feijão muito bom também mas isso aqui é mais gostoso quando faz o feijão tropeiro né tem diversidade de feijão é diferente mas o bom é bom mesmo quando um zinho que faz um feijãozinho tropeiro é uma maravilha pessoal muito gostoso mesmo é bom demais e vocês podem ver pessoal que feijão é muito bom e aí a gente aqui e aqui de buranga e mostrando para vocês aqui e conversando um pouco nessa manhã de domingo domingo é o domingo 2022 é novo ano novas esperanças vamos cultivar nossas metas para quando foi do meu em dezembro de 2022 a gente feliz ano novo porque só existe feliz ano novo quando as nossas metas estão sendo alimentada né bom então pessoal eu quero mandar um grande abraço a cada um e vocês que estão inscrito no canal diversidade cultura eu vou dar continuidade aqui nessa manhã e ao meu debulhado de feijão esse é um conteúdo para mostrar o meu dia a dia e um grande abraço pessoal agradecido demais a cada um que vem aí se inscrevendo o canal aos pouquinhos vai crescer e com certeza né porque deus é maior deus na frente a gente vende tudo né e vamos enfrenta aqui debulhando nosso feijão verde e deixe os comentários aí abaixo né no canal ative o sininho de notificações você que se inscrever para que você possa receber a informação de vídeos novos sempre né e ative o sininho de notificações bom e sejam bem-vindos ao canal diversidade cultura pessoal o canal este e é desse que vos fala alexandre é rafael brandão é vi sozinha salagoane brasileiro e temente a deus sempre deus acima de tudo sempre e não podemos fazer nada se não tiver deus em primeiro lugar o pessoal aqui é o feijão feijão bom eu quero agradecer a todos vocês esse é o feijão verde que eu tô mostrando aqui para vocês mais uma vez uma maravilha e tá aí pessoal eu vou dar continuidade aqui debulhando meu feijão é para almoçar meu dia muito obrigado a todos e um forte abraço se inscrevam no canal aí pessoal tchau